Fala galerinha, se você ainda não me conhece, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim aqui falar de títulos de livro que eu amo, que eu acho maravilhosos que dá vontade de comprar o livro, de ler, de morar na história só por causa do título Eu não sei se você já passou por essa experiência de achar um título tão bom que você queria ter aquele livro mesmo sem saber sobre o que ele fala, porque eu já passei por essa experiência assim inclusive, né, tanto passei que trouxe aqui algumas sugestões, algumas opções desses livros pra vocês Se você tem algum livro que você acha o título perfeito, já deixa aqui nos comentários pra eu saber também, tá certo? Aproveita logo pra curtir o vídeo e se não é inscrito no canal pra se inscrever O primeiro livro é um livro que eu amo, que muitas pessoas amam também, que é uma ficção histórica, né Toda Luz que Não Podemos Ver, de Anthony Doer Toda Luz que Não Podemos Ver, olha só a poesia que tem aqui nesse título, minha gente Aqui a gente vai ter um romance histórico, né, como eu acabei de dizer Na verdade eu falei ficção histórica? É um romance histórico Pra mim não tem muita diferença, eu chamo os dois às vezes de uma coisa, às vezes de outra Aqui a história vai acontecer se alternando entre as histórias de Maria Laura em Paris É Marie-Laure, em francês é muito mais difícil de falar E Werner, na Alemanha Maria Laura, ela mora ali em Paris, né, e quando ela tem seis anos ela fica cega Por uma coisa que acontece no livro, vocês vão ter que ler pra descobrir A partir desse momento ela memoriza a cidade inteira Ruas, casas, prédios, tudo, através de uma maquete que o pai faz pra ela Daí os nazistas invadem Paris e a partir desse momento é só ladeira abaixo pra Maria Laura Já Werner, ele é órfão e se apaixona por um rádio quebrado Que ele encontra em casa junto da irmã dele, né, eles funcionam as coisas Ele encontra esse rádio, conserta o rádio e acaba se apaixonando por esse mundo Daí depois de crescer um pouquinho ele acaba entrando pra uma escola nazista E é submetido, submetido não, e é designado pra uma missão Que obviamente vai fazer com que o caminho dele se encontre Se cruze de alguma maneira com o caminho de Maria Laura Esse aqui é um dos livros favoritos da minha vida É lindo de verdade E esse título, minha gente, só lembrando Toda luz que não podemos ver Parece até aqueles narradores de rádio, de fim de tarde Agora clássico é clássico, né Eu falei desse vídeo faz pouco tempo Várias vezes aqui no canal 100 Anos de Solidão 100 Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques É um clássico O título é lindo Tem toda uma subliminaridade incluída Aqui na verdade é uma coisa bem explícita, né 100 Anos de Solidão Mas é muito bonito a maneira como isso soa Eu acho demais O título é bonito O livro é bonito Cheio de passagens, ilustrações, reviravoltas Tretas, alegrias e tristezas Acompanhando sempre a família Buendia No Vilaranjo de Macondo Ao longo de um século Já tem vídeo sobre esse livro aqui no canal Vou deixar aqui nos cards Pra quem ainda não assistiu Assistir, conhecer mais dessa história Que tem um título maravilhoso O próximo título eu não tenho aqui em casa E ele se chama Escuta só Não se pode morar nos olhos de um gato Diana Margarida de Carvalho Publicada pela editora dublinense Inclusive, tanto os livros Quanto as capas dos livros Da editora dublinense São normalmente, né Frequentemente, muito bonitos Eu tenho vontade de ler Só de olhar as edições Inclusive, eu li alguns livros deles já E foram todos muito bons até hoje Nesse livro A gente vai ter a história Eu fui pesquisar, obviamente Pra trazer pra vocês Pra vocês saberem do que se trata Pra ter um título desse, né A gente vai ter a história Do navio negreiro Que naufraga E sobrevivem oito pessoas Que são arrastadas pra uma ilha Que só existe Quando a maré baixa Quando não baixa Ela tá lá, submersa, né Um capataz Que é um Tipo um administrador Ou um chefe De um grupo de trabalhadores Um escravo Um criado Um padre Um estudante Uma bebê Uma fidalga Que é tipo Membro da nobreza E a filha dessa fidalga A filha da mulher rica Como eu já disse A editora dublinense Tem muitos títulos interessantes Recomendo que você Vá conhecer o catálogo dele Se você ainda não conhece E esse aqui Na verdade eu falei A sinopse um pouquinho, né Falei sobre o que trata a história Sendo que não tem nada a ver Literalmente Com o título do livro Mas eu achei super interessante Esse título, minha gente Não se pode morar Nos olhos de um gato Tô querendo demais essa história O próximo livro Vai estar na minha lista de desejados E eu tenho medo de pegar pra ler Desde 2015 Ou é 2016 Que ele foi publicado aqui no Brasil Eu nem sei Ele ganhou O Man Booker Prize Em 2014 E é O caminho estreito Para os confins do norte De Richard Flanagan Publicado pela Biblioteca Azul O protagonista aqui nesse livro É Dorigo É Dorigo Dorigo Rodrigo E ele vai estudar Medicina Meldecina E ele vai estudar Medicina em Melbourne E acaba se alistando Pro exército Então ele é capturado Pelo exército japonês Que tá lutando contra eles ali E é obrigado a trabalhar Na construção de estradas de ferro Isso no passado, né O livro é contado Alternando a história Entre o presente E o passado Quando no presente Ele já é um cirurgião Formado Bem sucedido Não sei o que Só que vive atormentado Pelos traumas do passado Pelas memórias da guerra E na história do passado É contada Durante uma história de amor Que ele viveu ali Não sei se é no passado Durante ele construindo Essa estrada de ferro Ou se é no passado Mais passado Ou se é no passado Um pouco mais recente Não sei ainda Mas esse é um dos livros Que tem elementos misturados De ficção E vida real Como eu já disse Faz anos Que tá na minha lista De desejados Tem um ano que eu tiro Aí depois eu adiciono Depois eu tiro de novo E assim a gente vai vivendo A vida até hoje, né Agora o caminho estreito Para os confins do norte Venhamos e convenhamos É um título bonito E a capa também é muito bonita Inclusive O próximo eu conheci faz pouco tempo É da editora Palas Não conhecia a editora Inclusive Conheci No dia que eu vi O título desse livro Já me encantei Já peguei e anotei Que é Nada digo de ti Que em ti não veja De Eliana Alves Cruz É um romance histórico Situado no Rio de Janeiro De 1792 92? Não É antes 1732 E tem Olha só Temas abordados Um dos temas principais É a transexualidade Interessante Eu achei super interessante Porque normalmente Em romances históricos Ficção histórica A gente não vê Esse tipo de tema A gente não vê Nem representatividade LGBTQIA+, Muitas coisas a gente não vê Só vê padrão Então eu me surpreendi Porque eu não imaginaria Nunca Que seria um tema De uma história De época E ainda mais situada Aqui no Brasil No Rio de Janeiro E outro tema Que eu já estou sabendo Que esse livro aborda bem São as fake news Aí é o que? Estamos falando de 2020, né? Além de outros segredos E tretas Entre famílias ricas Nada digo de ti Que em ti não veja Uma coisa poética, né? Profunda E reflexiva O próximo livro Já entrou algumas vezes Nas minhas listas De livros desejados Que é As Fúrias Invisíveis Do Coração De John Boyne Ele é publicado Pela Companhia das Letras E como outros livros Que eu já citei É uma ficção histórica Romance histórico Não importa Mas aparentemente A gente tem um padrão Aqui nesse vídeo, né? Ele se passa em 1940 E a gente tem Como protagonista Cyril Que parece Que ele foi adotado Mas fica se questionando Quem é a família de verdade Daí ele quer ir atrás Das suas próprias origens Porque não se sente Parte daquela família Tudo mais Além de tudo Ele é gay E a sociedade Claramente Como gera de se esperar Não aceita Essa presepada Essa palhaçada Encanto nenhum Já pensou? Então lá vai Cyril Coitado Sofrer por mais uma coisa na vida Além de não saber da família Vai sofrer Porque é gay Não pode se assumir E vai ter ainda Muitas questões Provavelmente, né? Eu tô falando assim Mas eu não li o livro ainda Tenho muita vontade De John Boyne Eu li poucas coisas hoje em dia Mas as pessoas costumam falar Muito bem E é basicamente isso Se um dia tiver a oportunidade de ler Eu trago ele aqui pro canal Se você ainda não deixou Seu comentário aqui embaixo Sobre o título de livro Que você acha muito bonito E quer compartilhar Um livro que você acha Assim que tem um título Chamativo, poético, atrativo Ou que seja grande Ou que seja pequeno Mas passa uma mensagem Aí você deixa aqui nos comentários Que a gente vai conversando Ao longo dos dias, né? Sobre isso E eu vim falar sobre o último livro Provavelmente o último livro, né? Se eu não lembrar mais nenhum Daqui pro final desse vídeo Que é Até o dia em que o cão morreu De Daniel Galera Até o dia em que o caminhão Que o caminhão Até o dia em que o cão morreu Você olhando assim O que é que você imaginaria Que essa história Do que é que você imaginaria Que essa história fala? Eu não fazia ideia Quando eu peguei essa história Que foi uma grande surpresa Na minha vida Tem vídeo sobre ele aqui no canal Se tiver eu vou deixar aqui nos cards Pra aparecer agora Se não tiver também Vocês vão saber Porque eu tô contendo A história dele agora também Vale logo dizer Que tem várias coisas marcadas aqui E esse, apesar de não ser tão bom Quanto o outro De Daniel Galera É um dos meus favoritos também É o primeiro romance do autor, né? É o romance de estreia E se você ainda não sabe Que eu amo todos os livros De Daniel Galera Eu amo Tem esse cara mais novo Que é o protagonista da gente Ele não tem nome Eu lembrei de não ter nome Mas eu acho que não tem mesmo não Ele é novo Mais novo que eu, inclusive Eu acho que ele tem o quê? 24, 25 anos Aluga um apartamento em Porto Alegre E basicamente fica Vive a vida Vadiando por ali Uns bicos aqui Outros ali E um dia Quando ele vai voltando pra casa Um cachorro começa a seguir ele E acaba morando com ele, né? Ele pega o cachorro pra morar em casa O cachorro basicamente invade Ele não tem mais o que fazer Deixa ele ali mesmo E ao mesmo tempo, quase Ele começa a namorar com Marcela Que é uma modelo Que já tem uma carreira de vida Meio que pré-estabelecida Pré-montada Ela sabe o que quer da vida Daí ele vai ficar num dilema Entre continuar com a vida dele Certinha Tranquila Cômoda Principalmente Do jeito que tá Só que também sem nenhum risco Por não ter ninguém ao redor dele Nada ao redor dele Que possa prender ele Em algum tipo de relacionamento Que ele possa despender Algum sentimento E agora Os dois relacionamentos novos Que ele arranjou As duas responsabilidades novas Que ele arrumou, né? Com o cachorro E com a namorada Que os dois existem, né? Precisam de uma renúncia E uma dedicação Que ele nunca teve antes Que dá, que fazer Com outras coisas na vida Não vou mentir que algumas pessoas Acham esse livro parado Porque na verdade Ele é um pouco parado A narrativa dele é um pouquinho lenta As coisas vão se construindo Aos poucos A gente vai conhecendo mais O personagem aos poucos E conforme a narrativa vai evoluindo O personagem vai evoluindo também Seus pensamentos Seus dilemas E aos pouquinhos Ele vai aprendendo a lidar Com a própria vida que tem E com as situações Os relacionamentos Que ele tem agora Tem um filme sobre esse livro De 2007 Que se chama Cão Sem Dono Eu não lembro de ter assistido Mas ao mesmo tempo eu lembro Interessante Eu não lembro Mas quando eu vi o trailer Eu lembro de ter visto A cara daquele povo Então pode ser que eu já tenha visto Talvez seja uma boa ideia Assistir de novo, né? Pra relembrar essa história Que me marcou tanto na época Assim Não me marcou assim Não foi um livro que mudou a minha vida Mas foi um livro que me deu Muitas coisas em que pensar Tá entendendo? Os livros de Daniel e a galera Normalmente fazem isso com minha pessoa Se fazem isso com você também Deixa aqui nos comentários E aí a gente vem nessa questão Do Até o Dia em que o Cão Morreu Que é um título muito bonito Eu acho bonito assim E acho que dá muita coisa Em que pensar Principalmente Quando você conhece a sinopse E muito mais ainda depois Quando você conhece a história Na verdade eu acredito Dos que eu li Todos os livros Têm essa mesma linha de raciocínio, né? O título depois que você sabe a história Óbvio, né? Também se você não fizesse sentido Depois que você sabe a história Não fazia nem ter sentido Ter um título Mas acredito que esses outros Também têm uma mensagem A passar uma reflexão a mais Além do próprio título Dos próprios títulos Que são muito bonitos Eu acho bonito esses títulos Eu vou ficar repetindo aqui pra sempre Se você assistiu esse vídeo Até aqui Muito obrigado Se você não é inscrito no canal ainda Se inscreve Fica acompanhando As coisas que estão saindo por aqui As redes sociais Aparecem aqui embaixo Rodando ao longo do vídeo Em algum momento Você provavelmente deve ter visto Talvez esteja aparecendo agora Talvez sim, talvez não Se não tiver, tá tudo aqui no box de descrição Também, certo? A gente se vê daqui a pouco Aqui no Elefante Literário E valeu!